Se você quer ir, como que você quer, amigo? Qualquer coisa, pode ser o copinho de qualquer coisa. Segura o instantinho. Fechadinho. Vem. Segura. Segura. Isso, nada mais do lado. Ativa. Vê aqui, amigo, você vai se dar aqui. Perfeito. Vou começar com o corpo todo, tá, Clarinha? Aham. Um pouquinho pra trás, só, Clarinha. Isso. Vê como fica melhor as coisas. Então, você é lindo. Qualquer coisa vai ficar um pouco. Pode ir. Que você também se sentir bem e confortável, tá? Pode ir, sabe? Filho, verdade. Vê pra baixar só se for aqui esse fiozinho que ela tá aí, por favor. Então, nós três, rapidinho. Pronto, peraí, eu já tenho isso. Entra mais, entra mais. Aí. Tá. Segurou. Três, dois, um. Agora sim. Repita. Foi. Fala com o cabelo. Isso, era só assim. Foi, foi. Obrigado, tá? A carinha é opcionada, meu amor. Imagina, como isso. A carinha é corpo inteiro. Quando você quiser. Três, dois, um. Três, dois, um. Foi. Três, dois, um. Foi. Três, dois, um. Três, dois, um. Foi. Calma aí, bicho. Agora fechadinho o plano americano. Tá caído. Segura aí. Encolhe um pouquinho só o braço. Aí. Três, dois, um. Foi. Três, dois, um. Foi. Mais fechadinho agora. Tô liberando, bicho. Tô liberando. Só seguro. Mais uma, carinha. Três, dois, um. Sorriso. Sorriso. Sorriso, então. Três, dois, um. Foi. Mais uma. Três, dois, um. Foi. Calma aí, cê fechadão. Tô bem aqui, ó. No bicho. Então, de repente, vou fazer só assim como... Aí. Isso, isso, carinhas. Três, dois, um. Foi. Valeu, gente. Valeu, carinha. Beijo, obrigado, meu amor. Lindo. Valeu, Keine. Tiara, leva esses grampos na mão. Fala pro Jorge arrumar isso antes de você estar ensinando que vai cair. Tá bom. Pode ter a mochila, Lúlia? Tá. Valeu. Brasil. Vai, uma atrasada do rolê. Gente. Não, pera aí. A atrasada do rolê vírgula. Meu short abril. Não passava na minha perna. Não, pera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.